Música Quer saber como se faz muda de louro? Pois então não saia da frente da TV, porque você vai ficar sabendo o passo a passo para fazer esta muda. Porque se tem dúvida, a Emater responde. E o Emater responde de hoje veio até a zona sul de Porto Alegre, em Belém Novo, no sítio Essência Orgânica, para responder a dúvida técnica do nosso telespectador Joacir de Almeida, que nos escreve da cidade de Itabira, em Minas Gerais. E a dúvida do Joacir é como preparar mudas de louro. Ele conta que já tentou várias vezes, mas que não foi bem sucedido. Joacir, fica atento então, porque o técnico da Emater no escritório municipal de Porto Alegre, o extensionista Luiz Paulo Vieira Ramos, vai te mostrar o passo a passo de como fazer esta muda. É contigo, Luiz. Senhor Joacir, para fazer muda de louro, é uma planta de difícil enraizamento. Ela tem que ser por estacas, podendo ser por semente, mas a chance de produzir sementes viáveis é quando tem mais de uma planta, que tem a flor masculina e feminina, que vai produzir uma sementinha preta, pode ser semeada, pode ter muda a partir da semente. Que tem um inconveniente, o crescimento é muito lento, por isso se usa para fazer muda de louro a partir de estaca, que demanda um cuidado maior e tem um índice de pega muito pequeno. Mas existe uma técnica também, que é a alporquia, que a gente leva o material, leva o solo até a planta e só destaca essa estaca quando estiver no pleno enraizamento. Então se ganha tempo no desenvolvimento da planta. Nas duas, produção por estaca de material linhoso e por alporquia, se ganha tempo no crescimento da planta. Bem, o material que nós vamos usar é uma tesoura de poda, para poder cortar as estacas. Nós vamos usar, neste caso, estilete, mas pode ser usado um canivete de poda. Esfagno, no caso aqui é fibra de coco, que também pode ser, que é um material úmido que a gente vai usar na alporquia. Cordão e um plástico. E um borrifador para borrifar a água, umedecer o substrato. No caso, não tendo esse esfagno, pode, ou fibra de coco, pode utilizar um composto orgânico de boa qualidade. Pode ser terra também, veja, terra, solo natural. Eu vou mostrar agora como é que se faz a muda por estaquia, de ramo lenhoso. Então a gente vai escolher, na planta, os ramos de boa qualidade de meio a dois centímetros de diâmetro. É importante que esses ramos sejam sadios, e que são eles que vão transmitir a característica para a nova muda. Preciso de mais um aqui. Agora nós vamos preparar a estaca, limpando as folhas e deixando quatro folhas. Por que que se deixam essas quatro folhas? Porque elas vão descer para o material lenhoso aminoácidos e as auxinas, os hormônios vegetais, que são importantes no enraizamento. Esse é o formato da estaca, de 20 a 30 centímetros. Por que que se deixa quatro folhas? Porque foi feita uma pesquisa e as plantas que enraizaram melhor foram as que tinham entre duas e quatro folhas. Acima disso, produz desidratação da planta e abaixo disso tem dificuldade. Essa aqui ficou só com duas. O louro é uma planta de clima temperado, ou seja, com preferência para temperaturas baixas durante a noite. E solo seco, drenado. Mas, para fazer a muda, a gente tem que enterrar em solo poroso, fazer as estacas, e manter o úmido até o enraizamento. Esse enraizamento pode levar mais de dois meses. Então, se faltar umidade, não vai ter muda. Como eu falei anteriormente, o louro é uma planta de difícil enraizamento. Então, tem duas maneiras de promover esse enraizamento. Uma seria mergulhar ele numa solução de ácido indolbutírico, que se encontra nas agropecuárias. O outro seria recorrer à natureza. Quase todas as propriedades têm essa ciperace, que é uma invasora, que existe, que se chama cebolinha ou junça. E aí, você pega aí umas 200 gramas, um pouco mais, dessas batatinhas. A planta é essa, conhecida como junça, tiririca. É uma ciperace que eu disse invasora, que quase toda a horta tem ela. Macera essas batatinhas e deixa a estaca mergulhada durante oito horas ou quatro horas, por um período entre quatro e oito horas. E depois enterra. Isso aqui é um promotor natural do enraizamento. Agora vamos enterrar a estaca. Ela tem que ficar enterrada entre cinquenta e dois terços. Tem que ficar nesse espaço. Ou seja, a parte que fica para o lado de fora é a parte menor. Quando se vai enterrar ela, a gente não pode forçar para não produzir danos no lenho. Então a gente cava um sulco, enterra elas e faz com que a terra encoste no lenho. ela precisa ficar, parece um contrassenso, mas ela precisa ficar bem próximo, bem compactada ali. E tem que se manter sempre solo bem úmido. Num período do enraizamento que pode levar até dois meses. Espero sucesso lá na produção de mudas. E agora nós vamos demonstrar como é que se faz uma alporquia. No sistema dessas plantas que tem maior dificuldade de enraizamento que é o caso louro, a gente recorre a um método de levar o substrato até a planta e promover o enraizamento sem a ruptura. Então nesse período a planta continua alimentando aquela estaca até o momento que ele está enraizado. Então a gente escolhe um ramo, nesse caso ele pode ser mais lenhoso, esse aqui seria um ramo ideal entre, como eu falei, entre meio centímetro e dois de diâmetro. Se limpa todas as brotações que tem. E depois se faz um anel. Se faz um anel superficial na casca superficial na casca toda a volta. A ferramenta ideal aqui no caso é um canivete de poda. Então se faz no período de primavera seria o período ideal para fazer essa muda quando essa casca sai facilmente. E a gente consegue à medida que corta aqui a casca sentir o óleo essencial do louro. Então agora a gente pega o substrato que no nosso caso aqui é a fibra de coco e vamos impregnar ele de água. se não tiver esse material que é mais fácil de lidar pode ser com um composto orgânico de boa qualidade ou o próprio solo. esse material tem a característica de reter a umidade. Ele tem que ficar encharcado porém não escorrendo. alguém já deve ter perguntado por que ele não enfiou dentro de um balde ele não pode ficar encharcado. Tem que sair um pouquinho de água nos dedos aqui e ele está bem. Eu vou pedir ajuda para a Bianca aqui. A gente dá uns leves cortes para estimular o enraizamento. Pedir ajuda para a Bianca nessa estagiária aqui para segurar aqui enquanto eu isso. O importante é que a gente mantenha esse material bem junto ao ramo. E agora por isso que eu pedi ajuda porque é quase como fazer um rocambole. se a gente fica muito tempo sem fazer sai errado. Aí tem que apertar bem, muito bem. aí a gente prende essa extremidade pode ser com um cordão ou com uma fita e essa fita tem que ter boa qualidade pode dar mais de uma volta ela tem que ter boa qualidade porque senão ela acaba com a umidade se descolando. bom, como é que sabe que está pronta a muda para o enraizamento né? Ela vai aparecer as raízes vão aparecer aqui branquinhas né? Quando tiver um volume grande de raiz corta com o podão aqui leva para o lugar definitivo ou coloca num vaso para plantar mais adiante. espero que o senhor tenha sucesso lá com as suas mudas de lua. Obrigado. O quilo vivo do boi parabate foi comercializado nesta semana a R$ 4,88 com aumento de 0,41%. O quilo vivo da vaca parabate foi vendido a R$ 4,14 com elevação de 0,24%. O quilo vivo do cordeiro parabate foi comercializado a R$ 5,91 com pequena elevação de 0,17%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,15 com aumento de 1,29%. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,06 com elevação de 0,50%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,03 sem variação. E veja depois do intervalo as técnicas para o manejo sustentável de insetos pragas da soja no quadro Janela Rural. A gente já volta. A R$ 1,03 a R$ 1,03